iPhone 14 ou iPhone 14 Plus, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No iPhone 14, você vai encontrar uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegada Full HD Plus com 460 ppi. Já no iPhone 14 Plus, você vai encontrar uma tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 458 ppi. Referente ao peso dos celulares O iPhone 14 pesa 172 gramas e tem 7,80 milímetros de espessura. Já o iPhone 14 Plus pesa 203 gramas e tem 7,80 milímetros de espessura. Referente às câmeras Tanto o iPhone 14, como o iPhone 14 Plus, ambos os celulares vêm com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 12 megapixels, e a outra, é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, tanto o iPhone 14, como o iPhone 14 Plus, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 12 megapixels. Referente à bateria O iPhone 14, vem com uma bateria de 3.279 miliampere hora. Já o iPhone 14 Plus, vem com uma bateria de 4.323 miliampere hora. Já no quesito desempenho, tanto no iPhone 14, como no iPhone 14 Plus, em ambos os celulares você vai encontrar o processador A15 Bionic, com 6 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o iPhone 14 Plus se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? iPhone 14, ou iPhone 14 Plus? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.